Plano, sucesso, carreira, dinheiro Contas lotadas de likes e olheiros Títulos altos, perfis com verificação Tudo falecerá no fogo Placa de igreja, notoriedade Roupas da moda, tendências da sociedade Títulos, terrenos, redes sociais Tudo falecerá no fogo Vem desarmar minha alma Vem desarmar minha alma Vaidade das vaidades, diz o pregador Vaidade das vaidades, tudo é vaidade Qual será o nosso ganho? Do que adianta alguém ganhar o mundo inteiro? Perder a sua alma? Não adianta nada Não adianta nada Do que adianta alguém ganhar o mundo inteiro? Perder a sua alma? Não adianta nada Não adianta nada